E aí galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Natália Faria Estou começando mais um vídeo aqui no meu canal E o assunto de hoje é só pra dar uma dica É sobre uma polêmica que começou esse ano de 2019 no Instagram Pra você que vive no Instagram pesquisando a vida dos outros Dos famosos, de quem não é famoso De quem já namorou famoso ou não Quem conhece Pedro Rocha? É, Pedro Rocha casou-se com a Nara Almeida A youtuber que faleceu por conta do câncer Gente, essa história tá dando o que falar Porque ele começou a namorar E adivinha só Os amigos, os fãs Os fãs clubes da Nara Estão como, daquele jeito Nervosos, irritados Sabe, ciúme tremendo dela Quer saber mais? Fica aqui, tá? Que eu vou contar mais E solta a vinheta! Gente, vamos começar o assunto pela Nara Almeida Nara Almeida Por que pela Nara Almeida? Porque ela namorou com ele Ela chegou a casar-se com ele Nossa, como assim? Eu não tô sabendo disso Calma que eu já vou te contar essa história Bom, a Nara Almeida Ela era o meu youtuber, certo? Então os dois se conheceram Os dois se apegaram Começaram a namorar Depois de cinco meses Quer dizer, cinco não Três meses de namoro Ela infelizmente descobriu Que tinha um câncer no estômago Por conta de ter muita dor no estômago Ficou internada por muito tempo Praticamente quase um ano internada O Pedro abandonou ela? Nunca! Ficou para o tempo todo Ele fazia as coisas da vida dele Voltava pra cuidar dela Certo? Só que o seguinte Ela postava muitos stories No hospital, né? Ela falava muito sobre as dores Ela, tipo Fazia frases bonitas Pra todo mundo Que tava com um problema ruim Ou que não tinha muito problema E tava reclamando a vida Enfim O que aconteceu? O Pedro, então, resolveu casar com ela Pra poder bancar Pro tratamento dela Certo? Só que infelizmente Dia 21 de 5 de 2018 Ela faleceu Ela tinha apenas 24 anos de idade Foi muito ruim Ele sofreu pra caramba A família sofreu muito Né? E antes disso Antes dela falecer A mãe dela Apareceu lá Pra quem não sabe A mãe dela Teve que dar ela pra outra pessoa Ela não tinha condição financeira Pronto Só que assim As pessoas Que perdem alguém Ela não deixou de viver por ninguém, né? A Nara Almeida faleceu O Pedro não faleceu Certo? O que aconteceu? Depois de um tempo O Pedro Postou uma foto No Instagram dele Com uma menina Beijando a menina Gente Mas criou uma confusão Com o fã clube da Nara Que vocês não fazem ideia Ideia Sabe o que é que as pessoas Começaram a criticar ele Xingar ele Ofender ele Ofender a menina Por conta Das meninas Que são fã clube Da Nara Almeida Não apoiar Não aceitar Achar que é uma traição Gente A Nara Almeida Está morta Infelizmente E assim Cara O que eu fico Chateada É que assim As pessoas Elas não pensam Que Sabe A pessoa pode ser feliz Pode ser alguém melhor Não As pessoas gostam De causar O cara não sofreu Tanto com a menina Gente Me desculpa A pessoa Ficar com alguém Que está internada Por tanto tempo Não sair de lá por nada Passar mal o tempo todo Você não poder Beijar Fazer um carinho Namorar Então acha que a pessoa Aguenta ficar tanto tempo assim Ele gostou muito dela Gostou mesmo Porque ele aguentou firme Só que gente O cara não é de ferro Gente Tanto homem aí famoso Que trai a mulher Vocês acham bonito E um cara Que está vivendo a vida dele Porque a mulher A ex-mulher dele morreu Vocês não gostam Meu Deus O cara é livre O cara está solteiro Quer dizer Solteiro sim Mas ele é viúvo Gente Ele tem que viver a vida dele Tem que aproveitar Então a namorada atual dele É Joyce Né O que acontece Toda vez que ele publica Alguma coisa Ela posta Uma frase bonitinha Tipo assim Lindo Num coração Mas vem um monte De menina doida Comentar no Facebook No Facebook Não no Instagram dele Um monte Criticando ela Falando assim Ah O Pedro nunca vai esquecer Da Ara Gente Ele não vai esquecer Da Ara mesmo Não vai Ele casou com ela Ele ficou pelo tempo todo Querido ou não Foi um pouco chato isso Mas ele ficou o tempo todo Com ela Entendeu E o que acontece Muita gente está criticando isso Né Muita gente está Elogiando Né Ficando super feliz por ele E eu acho que assim Pra você Que está vendo aqui agora Meu vídeo E você é muito fã da Ara Coloca uma coisa na tua cabeça A Ara Não está mais entre a gente Fica feliz pelo Pedro Por favor Uma vez Fica feliz por ele O cara está vivo O cara tem mais aqui Viver a vida dele Então quer dizer Que todo mundo que morre Que é casado Não pode mais ficar com ninguém Porque vocês não querem Vamos ser menos egoístas Porque aposto que você Que está fazendo isso Você é a pessoa mais canale do mundo Você é a pessoa que já traiu Que já magoou alguém O Pedro nunca magoou ela O Pedro nunca traiu ela O Pedro sempre acompanhou ela O tempo todo Agora que ela faleceu Ele tem mais aqui Viver a vida dele Tem mais aqui Beijar na boca Fazer o que ele quiser Se aventurar Conhecer o mundo Porque ele ficou Infelizmente preso Uma pessoa que ele gostava muito Ele ficou preso Porque ele quis Óbvio Mas agora ele está livre Então por que a gente Deve ficar enchendo o saco dele Quem somos nós Para falar alguma coisa dele A gente não é ninguém Só Deus pode julgar Alguma coisa Então gente Por favor Deixem o cara em paz Deixem o cara namorado Deixem o cara viver Ai Mas a Joyce Parece com a ex dele Meu Dane-se cara Ah Mas o feed dele Foi apagado Foi apagado lá Os stories dela Meu Ele tem uma tatuagem Da cara dela Na pele dele Como que ele Como que ele vai esquecer Uma pessoa assim Gente A gente não esquece fácil Você que já perdeu alguém Você esquece fácil A perda de alguém Ah Mas Ele começou a namorar hoje Não Mas ele falou Que estava namorando Há três meses Ele está mentindo Gente Pelo amor de Deus Quando você conhece alguém Você não vai dar um beijo Na pessoa Já vai colocar O seu nome Sério Pelo amor de Deus Vocês estão doidos Vocês estão doidos De verdade Eu acho que é assim Normalmente a pessoa Quando conhece alguém Ela fica com a pessoa Um tempo Uns meses Para ter certeza Que está pronto para namorar Aí sim Coloca ela No seu relacionamento Sério Mas poxa Tudo para vocês É uma briga É um inferno É uma loucura Uma confusão Eu já conversei Uma pessoa Conversei com ela Ela apoiando a Nara Eu falei Gente A Nara já era Bola para frente Vamos viver Vamos ser feliz Vamos ser livre As pessoas que fazem isso São as pessoas Que estão bem Com seus casamentos Aí Com seus namorados Seus crush Mas ele não pode Namorar com ninguém Porque ele namorou com a Nara Ele casou com a Nara A Nara está aí Está lá no céu Vendo ele E está com raiva dele Gente Quem conheceu a Nara Sabe muito bem Que a Nara Com certeza está apoiando ele agora Está feliz por ele Porque ele está bem Está se sentindo livre E ele mesmo Falou nos stories dele Que ele sonhou Que apresentou a Joyce Para a Nara Por isso que ele postou a foto Só que Para que Para que eu vou me preocupar com a Nara Eu vou me preocupar com os fãs dela Gente Não existe mais fã dela Ela já era Acabou Bola para frente Tá bom Então gente Põe uma coisa na cabeça de vocês Vivam suas vidas Aproveitem bem Os seus crushes Namorado Marido Sei lá o que que é Não macho Não magoe ele Não fica discutindo Sobre qualquer coisa com ele Ele não está nem aí para vocês Ele está vivendo a vida dele Ele está de balada Está de rolê com a namorada Está saindo com a família Não está nem aí para vocês Então para de criticar o cara Por favor Vamos ocupar a vida de vocês Vivendo Porque ele está fazendo uma coisa Ele está curtindo Está aproveitando Está namorando Aceita que dói menos Tá bom Aceita tá Gente era só isso Que eu queria falar para vocês Porque olha Eu estava em Dois dias para fazer esse vídeo Para falar sobre isso Doidinha E eu já consegui fazer Eu espero que vocês gostem do vídeo Tá Vocês podem comentar O que vocês fizeram aqui embaixo Sobre isso Para quem já sabe da história E para quem não sabe Pode pesquisar também Gente eu só escutei para dizer para vocês Então gente Até o próximo vídeo Ah Lembrando uma coisa Não me esquece De me seguir no Instagram No Facebook E Se inscrever no meu canal Curtir Compartilhar com os amigos E muito mais Tá certo Quer mais vídeo Comenta aqui embaixo Comenta no meu Instagram Conversa comigo bastante Eu adoro conversar com as pessoas Tá certo Então até a próxima gente Um beijo Tchau 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 Tchau